O Pai Eterno e Inepável Deus impalível, criador do universo Das culminância do teu reino Do trono do teu poder Do alto do Pai, do dores tremíveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe teus filhos Que os saúdem, luz e justiça Que tua e toda glória O de todo sim, o Pai Que o Pai seja contorre Meio dia em Brasília Pânico, Pânico, Pânico Vai começar mais uma gosteira É um Pânico Puxa a escada e a plantadeira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E mais sentando, tem no chão Se for menina, fica felada E tenta no colchão Pânico, Pânico Zeta Vai começar o Pânico Zeta Tira a roupinha Toma Zeta E pega no meu Pânico Zeta Pânico Zeta Pânico Zeta Hoje é quarta-feira Dia 10 de dezembro O seu Robert de hoje É Beatriz Nascimento Barbosa Beatriz Nascimento Barbosa Tem apenas 14 anos Um fetazinho Praticamente um feto Ela mora no Jardim São Jorge Deus é Pai Estuda no... Que que é o... Deus é Pai O Problema é a Mãe Jardim São Jorge, gente É onde ela deita e ia ser no ponto final E pegou outro ônibus É longe, é longe Nossa senhora Onde é o Jardim São Jorge? É perto do Chaco Interlado Tá vendo? É verdade Residencial cocaia Não é? É É o que eu sei É cocaia Eu conheço a periferia Ela adora o Rabin Cresce Alguém gosta do Rabin É nem a mãe Você acha o Rabin Mais engraçado ou mais bonito? Os dois É Ela é feliz agora Sério Não Não fica chato O rapaz Ele é mais engraçado Porque bonito Mas é clássico, né? Muito bem Ela é a nossa Robert de hoje A Beatriz Nascimento Barbosa Palavras de otimismo com o desejo gigante É O piso de roubo Grande elegante Esse é o famoso Desenvolvimento É lá É um prato de cuscuz barroquino Com sagu de sobremesa Meu bolinho de chupo Meu bolinho de arroz integral Boa tarde, senhores Essa aqui vai pro Christian Existem várias maneiras de ser chato Mas o chato sempre escolhe a pior Cove, Cove e Calvite Cove, Calvite Cove, Calvite Canda sozinho É o seguinte Hoje Hoje nós teremos aqui no Pânico Papas da língua Papas da língua Papas da língua Ou é na Eu acho que é da Papas da língua Não papas na A expressão conhecida é papas na língua Mas a banda Pra ser diferentão Eles colocaram papas na língua O Emílio Mas vamos perguntar isso pra eles Vamos, vamos Você vê que os tempos mudaram Hoje o que conta são Três milhões de acessos do YouTube Eu sou de um tempo que era um milhão de cópias Como o mundo mudou, né? Agora tudo é YouTube Exatamente Não tem nada Deixa eu falar um negócio sério Pois não, meiaça Hoje é o último dia da votação do melhor programa de 2002 É até às oito da noite É até às oito da noite Às vinte horas, é Então vamos ter que votar bastante Vamos arrepiar lá, gente Nós fizemos aqui uma promoção para o programa Sábado Animado da Maísa Pra ser o melhor programa de 2008 É isso aí Neste momento Ele está em primeiro lugar É isso aí São os ouvintes, né? Gastou o bom O pessoal do blog O Vulando, obrigado Que ajudou também O pessoal tá votando É isso aí O pessoal está votando como louco E é o seguinte Estamos com 32.52 Loucura, hein? Uma loucura Loucura, loucura, loucura Eu tinha falado que se chegássemos a 40% É O nosso robaldo, que é golfe Ele iria ficar pelado aqui no sul Eu vou diminuir para 35% Ah, boa Por favor, gente Vamos votar, meu Mas pelado por quanto tempo? Não, ele vai entrar pelado Pelado e dá umas duas horas Por favor, gente Vamos votar até às oito, vai É o seguinte Então vá lá, vote Por favor Vote O endereço é Uol É do Uol, né? Uol Não, ele é Uol É do Uol É do Uol É Uol Televisão Uol Televisão Tem que ter um negócio de nada É o melhor Então do ladinho onde tem as coisas Aí tem televisão Você clica e vai direto Muito bem Então Vamos lá 35, hein, gente 35 35, o robaldo fica peladinho Ai, que beleza Que nojo Ah, que nojo por ser Eu não vou ficar aqui Eu não quero ficar Vai dormir As mulheres da leite Não fazeram mil que chegue Elas são tão belas Não comer suas panelas O seu ouvinte é mal Não bater tão mal em galas O chá espanhava Jovem Fã Rádio do Brasil De Black e Negra Ali Um minuto Remix Aqui na programação da Jovem Fã Hoje aqui no Pânico Daqui a pouquinho A gente vai conversar com a banda Que é o Papas da Língua Você vai ligando aqui 0800 111 109 A ligação é grátis E se você quiser também Você pode entrar no blog do Pânico Mandar a sua pergunta Que é Pânico na internet Ponto com ponto BR Meu nome é Geraldo José Geraldo Ferreira Eu quero cantar essa pra galera Raul Guida Eu vi as pedras Eu vi estrela de Davi Entrar no céu E aquele que tiver Que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu É por isso que eu vou pânico da Pânico É por isso que você goste É por isso que você goste Olá queridíssimos Olá parceirinhos Olá Coleginhas Muito bem, olha estamos aqui já Apostos Apostos Você continua Ligando aqui no 0800 711 109 Você também pode acessar o blog Vamos ver aqui Se já temos perguntas no blog do pânico Que é o pânico na internet Ponto com ponto br Esse altivo blog do pânico Comandado por Suvaco marrom Não é marrom porque hoje eu olhei no espelho E você vai Mandando a sua pergunta Você entra lá nos comentários Pânico na internet ponto com ponto br Faça como Olha O Abu Aziz Abu Abu Eu te amo Abu É O Roberto É o Abu É o Abu Deixa o Abu Vejam vocês Charles Black de Guaraparoca Temos também O Tonhão de Campinas Temos o Diego de Goiânia Temos a A Gabi de Fortaleza Olha lá Gabi de Fortaleza Aline Mandando um beijo Mandando um beijo pra você Rabi Lucas Ferreira Bonitinho De Ipatinga Minas Gerais Deixa eu ver mais ouvintes aqui É Temos muitos ouvintes Que ótimo Que ótimo Que até trava aqui Então Continue mandando sua pergunta Porque hoje Aqui no pânico Senhoras e senhores Você vai conhecer o som do Papas da Língua O Papas da Língua É formado pelo Serginho Pelo Léo Pelo Zé Natalio E pelo Fernando Pezão O Fernando Pezão não está aqui Dois vagabundos não vieram Ah o Pezão Aqui o rapaz É o gordinho Então está o Pezão E está o Serginho É isso? Prazer Tudo bem Serginho? Tamo aí Beleza? Cadê os outros vagabundos? Pois é Vocês falaram tudo Não acordaram da parte A parte que trabalha está aqui Boa Boa Tem isso lá mesmo? Oi? Tem o que chega atrasado Que não trabalha Cara isso aí é um problema Eu acho que Espero que seja mundial Porque Papo de atraso Mundial Mas eles vêm? Não não vêm Ah eles não vêm? Não estão nem aí cara Eles não vêm apresentar O CD aqui Que desprezo é esse moço? Mas não foi desprezo não Foi o que? Você pode explicar A gente faz A gente divide as tarefas Entendeu? Acho que Ah tá Mais importante Uma família que se preza Tem isso também Uma banda só se divide o cachê Põe isso na sua cabeça querido Entendi Então quer dizer Não vou esquecer Enquanto eles estão fazendo Algumas coisas Enquanto eles estão tomando banho de piscina Por exemplo A gente está aqui A serra Não sei Mas depois é a nossa vez O trabalho é com você O lazer é com os outros dois Exatamente Mas vocês são de Porto Alegre? São de Porto Alegre Porto Alegre Eu sou de um pouquinho mais longe Lá da fronteira Uruguaiana Certo Fronteira com a Argentina Certo E a banda tem quanto tempo? 15 anos 15 anos 15 anos 6 CDs E uma história interessante pra contar Então conte Bom, estamos aí há 15 anos Temos 6 CDs Lançamos em 2004 O DVD e CD Acústico ao vivo Papas da Língua Que consequentemente Tivemos uma música Numa novela Na trilha Não sei se dá pra falar o nome da novela Pode falar Paginas da Vida e tal Que foi o que difundiu Então cantam Porque o Papas Por Brasil Propriamente dito É uma banda de 2006 pra cá Exatamente Mas antes disso Temos viagens pela Europa Estados Unidos Coisas desse tipo Antes de ser conhecida no Brasil É Caraca Cara A banda surgiu em 94 96 a gente já fez Festival de música brasileira Na França Depois fomos pra Áustria E fomos pra Nova York E fomos pra Paris E dá pra fazer um pedacinho dessa Que tocou na novela? Passa o amor agora Só pra dar uma quecedida Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor Não vai morrer Não vai morrer Vou pedir Hello You say goodbye And I say hello Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Essa música é chupira É, parodoxal Não tem isso não É o amor macumbeiro Que eu joguei Também pode ser Pode ser Tem a voz bonita É o amor que manda pra todos os lados Ah, é o meu Que tenta segurar, né Pra todos os lados Serginho Serginho, você falou que você tem 15 anos de história 15 anos de história E em 2006 Então quer dizer Pra uma banda fazer sucesso nacional Ou tem que tocar em novela Ou tem que ir no Faustão É isso? Se não, se lasca, velho Cara, na verdade A gente quando a galera Principalmente o Papas É uma banda que fala muito com a galerinha Com a molecada e tal Então quando a molecada chega fazendo Tipo uma pergunta como essa A gente sempre diz Meu, tem que trabalhar, compadre Se você chegar num dado momento da carreira E parar Aí mesmo que ninguém vai conhecer seu trabalho Com certeza Mas tem que dar meio essa sorte ou não? O que você acha? Eu acho que a sorte faz parte, cara Inclusive Inclusive, eu diria O Turismo Marutos veio aqui também Já tinha muito tempo de estrada Mas era só conhecido lá em Porto Alegre e tal Eu diria que a sorte, sem dúvida nenhuma É um grande ingrediente Um ingrediente fortíssimo Mas a gente vem de um lugar que A cena artística E eu diria mais precisamente musical É forte Meio que anda sozinho Entendeu? Então a gente fala Antes dessa parada de novela De estar na Amazônia tocando, por exemplo Meu, nós fazíamos 10, 12 shows por mês Não 98 com o Jubeck Ah, desculpa No festival de música brasileira também No mesmo Como é que você esquece isso? Um dado tão importante O que você tá fazendo com a tua cabeça, rapaz? É? Não, a verdade é que É tanta coisa que já aconteceu Que alguns dados realmente a gente esquece Inclusive cantar na Copa Tá bem, hein? Muito bem Então na Amanda Eu tenho uma pergunta Você gosta do Papas da Língua? Não Aliás, eu queria saber sobre isso Eu não gosto de nada Eu conheço essa música e é a nova Sim É a nova Mas por que Joga na rádio O que é Papas da Língua e não Papas na Língua? Na verdade a gente quis fazer uma brincadeirinha com essa expressão, né? Papas na Língua Cara, na verdade a gente sempre viajou no som das palavras, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí Que as bandas criam seus nomes e tal E no nosso caso foi desse jeito O Papas, Língua, sei o que Fechou Não, não sei não Não sei não O Papas da Língua Tá completamente louco, né? Não Falei Fechou Fechou, beleza Não fechou nada Não fechou Não explica nada Trouxe a bateria do Gordinho Porque as pessoas estão sempre procurando significado Principalmente pra nome de banda Eu nunca vi, cara Não, mas seria Papas na Língua Hã? Papas na Língua no caso é o caso do Christian Pior, por exemplo Que não tem Papas Não tem Papas na Língua Isso Entendeu? E aí por que você se procura o Papas na Língua? Tem outras palavras na Língua Não, a gente só usou realmente as palavras Cara, não tem significado, entendeu? Não, tem que ter Eles estavam entorpeceiros Era uma viagem da boa Os caras estavam muito loucos Os caras estavam muito loucos Os caras estavam muito loucos Aquela saliva Parado de Grace Eu até fiz uma balada que nem ninguém é de ferro Quando eu vim a São Paulo eu gosto de ir pra balada Um hip hop daqui Uma dance music da Língua, entendeu? Mas eu tô legal Não, eu sei Eu sei Mas tem que ter uma explicação Por que da língua? Da língua Papas da Língua Pesão vai falar Fala aí Pesão chegou a bateria Pesão Na verdade o que aconteceu foi que a gente tinha feito uma lista de palavras Quer dizer, buscando termos e palavras e expressões E na verdade língua e papas eram palavras que a gente achava que eram palavras pop Que era dentro de uma história que a gente estava a fim de fazer Então essas palavras, ninguém viu, mas eu estou contando a história Essas palavras vieram separadas na verdade Quando a gente foi buscar Começou a escrever uma lista de coisas significadas Elas vieram separadas E papas Podia chamar língua a banda Exatamente Só língua Papas Tinha uma coisa assim de... Também da Tropicália, entendeu? Daquele repertório da Tropicália Quer dizer, as coisas do Caetano também Tinha uma série de coisas que a gente lembrava O Hortão tem que tá louco É, o disco, a música Coisa que a gente lembrava E palavras que a gente achava pop assim Então elas vieram separadas E aí quando a gente juntou as palavras Rolou essa história de não tem papas na língua Mas o papas na língua a gente não achou que na sonoridade rolava Mas antes vocês ouviram o papo é pop Então aí virou O papas da língua Exatamente Foi uma coisa assim Bem Dessa forma que rolava Muito bem Agora a última explicação Nossa senhora Explicação rolou É que nem uma professora de história O pesão tá melhor com o sargento O senhor Burns tá detonando Esse cara é o capitão do navio, mano A última palavra é do cara sempre De moneiro do negócio Pois não, Amanda Ah, eu tava olhando a capa do CD Vocês não copiaram a capa do Blur, não, né? Não Não, a gente não copiou Não, não ouvi esse papo de cópia Mas o que rolou E a gente tem o Blur em casa e adoro o Blur Uma inspiração Não, mas tá rolando Eu tô impressionado com o que eu já vi Com essa história de Andy Wall aí no mundo Na TV A pop art A pop art É impressionante Só pra Campbell Nesse momento, cara Eu já vi até Uma reportagem com a Dilma Rousseff Num dado momento De um jornal aí Que tava ali, cara Alguém usou a imagem dela Do mesmo jeito De caraca, olha aqui A capa do CD Porque a pop art é uma referência muito forte E essas referências plásticas, assim São coisas cíclicas também, né? De tempo em tempo Tu começa a ver que a coisa tá nas revistas de música Na moda É reprodução coletiva Na moda Exatamente O Sgt Pepper Todo mundo imita, cara Pois é, mas não é uma coisa assim O CD da galera do Nordeste Lá Zé Ramalho e companhia Fizeram, né? Mas não, você tem É só uma referência clássica, né? É só uma referência Gosto de uma palavra Perfeita Uma referência clássica Uma referência que sempre acaba chegando E muitas vezes Tu nem tem consciência disso Às vezes tu tá comprando uma roupa Ou tá vendo alguma coisa Ou tá lendo alguma coisa Ou tá pintando Não sei E é uma coisa que volta Ela tá derretendo Pop art É, é uma coisa Pop art É uma coisa que é cíplica Lichtenstein Gente do céu De Bob Marley vai pro Andy Warhol Ou viagem boa Andy Warhol Andy Warhol Andy Warhol Andy Warhol Vamos pras curiosidades rapidinho Sempre a curiosidade Você tá curioso Eu tava rindo demais aqui no backstage Aliás, tem uma voz linda, hein, rapaz Obrigado Já pensou em fazer a opção? É sua Já fiz Já fez a opção? Lá no início da balada Olha só Primeira curiosidade Já fez a opção Já fiz Que festa que vocês tocaram lá Pro Ronaldinho Gaúcho A festa fechada Tom, 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 pouquinho pra gente Cara, o Ronaldo quando volta pro Brasil Vai lá pra casa dele e tal Aí a gente Geralmente rola uma festa Mas ele contrata por amizade? Amizade que vocês têm? Amizade, contrato Ah, tem tudo deixado Ele paga o que acha Um chão é 500 Ou um chão é 5 mil Tem chão é 100 reais Entendinho O nosso é o último aí O nosso é o último O nosso é o último De 100 Mas o que que rola? A casa dele que quer churrasco? A minha família, churrasco Mulheres Samba, Mulheres Obviamente que ninguém é de ferro E... E vocês gravaram aqui com a Paula Toller, né? Não, não se escondeu Vocês dormiram? Com a Paula Toller? Não, porque o som dela vai dar um... Não, ela foi bacana Ela foi super educada Recebeu o convite com o maior carinho E foi lá e gravou com a gente E cara, nós somos, por exemplo, a galera dos anos 80 Galera que, tipo, tocava na noite De coisas do Kid, de Legião, Paralamas, Capital Pleb Hutt Pleb, exato, meu Ira Ira João Penca João Penca Grilo Sankins Viaça 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 Como é que se curtiu? Curtiu os anos 80 adoidado Ganceroso Então, meu, acaba sendo, no final das contas, já uma honra É uma honra ter a Paula com a gente, cara, sem dúvida Obrigado. 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 Bacana, bacana. É o seguinte, eu vou tocar uma música aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver a sua pergunta, hoje está o Papas da Língua aqui no Pânico. Já já tem mais papo. A sua pergunta aqui no blog do Pânico, paniconainternet.com.br Ah, meu nome é Edu Assombra. É que é o seguinte, quando eu estou andando que o sol está parado igual o sol está aí, aí aparece uma de um lado. Quando o sol está aberto, aí aparece uma de um lado do outro. Vou cantar primeiro. Quando cheguei lá, achei engraçado. São Pedro, bebe na porta, deitado. São Lucas querendo matar São Geraldo por causa de um litro que tinha quebrado. Adivinha o que aconteceu? Levei pau para danar. Por isso que eu vou pro Pânico. Por isso que eu vou pro Pânico. São Pedro. 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 Hey Franky. Hey Franky. Ohme Franky. Vamos de volta queridos e queridas. Esse é o Pânico aqui na programação Na sua rádio Jovem Pan E hoje o Papas da Língua Aqui no Pânico Eles que tem os sucessos, eu sei, lua cheia E se você quiser acessar o site do Papas da Língua Papasdalíngua.com.br Perguntas aqui Opa, queria saber Como é que foi que esse pessoal da Globo Descobriu vocês Quem chegou pra vocês e falou Pô, essa música vai ser tema de novela O Jaime Monjadinho É um cara que tem uma relação com o Rio Grande do Sul muito forte Ele cria cavalos lá, coisa desse tipo E numa dessas Numa dessas ele foi E os amigos lançaram pra ele o DVD e o CD da banda E coincidência que ele Teve um momento que ele Criava cavalos na minha cidade Inclusive lá em Uruguaiana na fronteira E Uruguaiana é muito longe de Porto Alegre Dá umas oito horas de viagem E nesse Nesse tempo aí ele ouviu algumas vezes Isso foi também durante O festival de cinema de Gramado Quando ele voltou de Uruguaiana Foi pra Gramado Nós também tínhamos um show em Gramado Nós nos encontramos Ele chegou Meu, ouvi o trabalho de vocês Amigos aí me apresentaram Pro trabalho de vocês Achei bacana Vou dirigir uma Isso foi em 2005 Vou dirigir uma novela agora Em 2006 Parará e tal E claro que tem outras pessoas Que deverão dar o O sim O aval Mas graças a Deus O cara lançou lá a música Tamo aí Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Você foi pra balada, Pezão? Pezão tá susto Mas foi lá na usina Eu não vou pra balada Eu durmo cedo Só o Serginho? A minha cota Onde ele vai? Eu sou baladeiro A minha cota eu passo pro Serginho Sério? Onde é que o Serginho foi ontem? Onde é que você tava? Foi uma balada hip-hop Super alternativa Bem bacana Hip-hop pegado Muito legal Inclusive aqui em São Paulo Tem um lance personal De baladas Os lugares sempre tem Uma pegada muito bacana A The Week é maravilhosa Eu vou te levar lá Eu vou nessa Eu voamo Melhor não, hein? Eu pareço Você vai se sentir Não, mas eu tenho Eu tenho estrutura emocional Tem que ter estrutura de corpo Sem problema Eu tenho uma pergunta Eu sei É muito romântica Até triste, sei lá As pessoas, por exemplo Eu vou dar um exemplo Dos irmãs Quando tocaram o Ana Júlia As pessoas só conheciam o Ana Júlia Daí chegavam lá E via que não era aquilo a banda Eu me amarro Era só uma música Que era daquele jeito Isso aconteceu com vocês As pessoas chegaram no show E vocês falam Meu, mas eu pensava que era música romântica Quantos discos tem Los Hermanos? Quatro Quatro discos Tá bom Três, muito bons Quantos? Eu gosto muito de Los Hermanos Você gosta também? Gosto pra caramba A gente gosta Mas acontece que Você falou Tá dando o exemplo da Ana Júlia Com Los Hermanos Que a gente curte pra caramba Los Hermanos Que aí ouviam Ana Júlia E acabavam conhecendo outro repertório Que não tinha a ver com Ana Júlia É, chegavam no show Falavam, não esperavam É, então No caso do Papas Acontece uma coisa legal Que é o seguinte Tu não conhece o Papas Vai ver um show O Papas canta Eu sei Depois o repertório De todo o show É um repertório muito pra cima Com muito groove Com muita música pop Com muitas referências musicais Muito Então sempre rola uma surpresa Muito boa Quer dizer, é o contrário Quer dizer, tu acha que é uma banda romântica E na verdade é uma banda pop Com milhares de caras É, mas é bacana ser romântico também Vamos combinar Eu acho que tem que ser romântico Toda banda Eu sou romântico Não, mas tudo bem Amor é o tema principal, parece De todos nós Mas inclusive Vocês fizeram a música do Ramones A música do Ramones É, exatamente Ah, bicho Lá no Rio Grande do Sul Tem uma relação muito forte Com rock'n'roll, blues Não sei o que O Papas Alíma chegou Meio que quebrando essa Não vou chamar de ditadura Vocês pegaram o Pet Sematary É, fizemos um reggae Fizemos um reggae raiz pra caramba Como é que é? Dá pra fazer? Faz uma parinha Entendeu? A gente passa Eu faço tanto tempo que eu não canto Pô, desculpa aí Se a galera conhece a letra aí Me dá uma reggae Faz um toitinho só Sessão Under the ark of the woods Tambor I'm St. Barbas And what love Come off the ground To make in the sun Smell of death Is all around And the night And the world We go When I care Nobody know I don't wanna be pretty When I'm at the cemetery I don't want to live my life Today Oh moço Essa é aquela versão Que os dark pulam No cemitério Fumam Essa versão Olha que gostoso Mas é isso que acaba rolando Quer dizer Tu nunca imaginou Que o Papas podia Fazer uma versão Jamais Não Pois é A gente gosta As melhores canções São as canções Que falam de amor Tá Tá aí Fabio Jr Que não deixa a gente mentir Eu sou fã As melhores canções Mas a maioria delas Falam de amor As melhores canções São as canções Que falam de amor Você pode fazer uma listagem Das dez melhores músicas De todos os tempos Não Vou falar dos meus irmãos Aqui Aquele Os meus irmãos Só tem uma música boa Ana Júlia É Você não conhece Emílio Você nem ouviu Foi Emílio é o homem da rádio Ele sabe o que fala A única música Que eles fizeram Eles desprezaram Aquela última romântica E os deuses da música Não se esqueça Que lá em cima Nós temos os deuses da música Apontando o dedo Para as musas Aí o deus do Olimpo Estava lá em cima O deus da música Falou assim Chegou a vez De los hermanos Ana Júlia E aí vem aquele raio E aí o povo compra O povo vai para as lojas E você que é o artista Você nem sabe direito Por que Não é verdade Quando você faz o sucesso Você não sabe bem Não dá para entender Mas são os deuses O golpe é complicado Exatamente Os deuses da música Aí o que eles fizeram Menosprezaram a música Eles falam Não, essa música é muito Porque fez É mais o que Porque ela é Porque eles querem ser bacanas Eles querem ser chupetinha Todo cara que quer ser chupetinha Ele não quer fazer sucesso Eles são muito úspis São muito chatos E aí o que acontece Aí o que acontece Aí Deus da música Ficou muito chateado Jogou em uma praga Jogou em uma praga E eles nunca mais vão fazer sucesso Claro que vai Claro que não Porque eu estava morando com a Maluva Galheira Por isso eles são azates Pois é É o casal Você vê que fio Você não diria a Bela Fischer Claro que não Claro que não Eu tenho uma pergunta Meninos Depois do sucesso do single I Know I Know Eu sei I Know Pois tem Então eu queria saber o seguinte Você seguiu assim Matutano Meu aí ó Parou de tocar I Know Vamos fazer outro hit Vocês se preocupam em fazer Música Eu quero ir fazer mais um hit Pra emplacar Tem essa obrigação ou não? Não Na verdade não Não tem Não tem mesmo Porque eu acho que tem a ver Só pegar um pouquinho aqui Deixa Tem a ver com o seguinte O trabalho anterior do Papas ao hit É um trabalho consistente É um trabalho assim Que todos nós já tínhamos Assim Já éramos músicos Então A gente queria fazer uma banda Mas ter um trabalho Que a gente pudesse desenvolver E na verdade viver disso Como se diz Acho que o sucesso É um trabalho profissional Antes Toda a consistência do Papas Veio antes desse sucesso Então Isso quer dizer que a gente Pôde também fazer A gente também estava distante Assim do eixo Rio-São Paulo Da grande indústria Também com o preço Da passagem Lá por exemplo A gente não precisa Se preocupar muito Com barriga de tanquinho Sabe essas coisas É bom hein Isso é bom Isso é bom Tá tranquilo A gente pôde fazer A gente fez coisas A gente sempre acreditou E sempre ficou Mais que o trabalho Mas dá pra fazer um show Hoje em dia Sem tocar I Know Não cara Não Eu acho que sim e não Eu acho que dá também Porque o repertório é forte Eu diria que não Sinceramente Não Sim Sim e não Mas tem que tocar Porque as pessoas As pessoas se apropriam das músicas Que não são mais E as pessoas Querem ouvir a música A gente conta muitas histórias A história é boa A história é ruim Digamos assim Em relação à música Então mas por que que o cara vai Por que que um espectador vai no show do artista Pra ouvir o maior hit Pra ouvir só sucesso Você quer ouvir Like a Punch Todo mundo quer um hit Ninguém quer ouvir música nova Você vai no show do hit Eu falo que você não sabe demônio Ah não é Eu não tenho medley Não tem Like a Virgin nesse show Acorda papalé Não tem né Não tem Like a Virgin Não tem Não tem Tem Like a Prayer Ai tudo chato Legal Ai tudo hit Dá licença Pois é chato É o Zé Madonna É o Zé Madonna Madonista Tava lendo ali o currículo A história do rapaz Ele tem orgulho De religião Madonista Madonista e bloguista Mas o senhor Ela não deixa de tocar Os grandes sucessos Eu vou tatuar Tá com uma tour nova Aliás O último grande sucesso da Madonna Foi Vogue Não foi não Foi Hang Up Foi mesmo Eu vou trazer dados da Billboard E eu vou ganhar um dinheiro Pelo menos no Brasil O hit mais tocado Foi Eu Sei do Papas da Língua Em 2006 Não foi Eu Sei do Zero Agora eu sei Posso te contar Vou ter uma perguntinha É o seguinte Vocês falam que Papas da Língua Não tem significado nenhum Surgiu de repente Contaña E pra compor Existe uma história biográfica Ou a música A música surge de repente A bicha é mais ou menos Como escritor Que cria ficção Entendeu A gente Não De repente rola alguma Uma parada na vida De alguém Chama atenção Você vai lá e faz uma letra Faz uma música A respeito Não tem nenhuma música Sinceramente Autobiográfica Não tem Mas eu já vi coisas Pô Neguinho que chega Pô Meu A mina Pô A mina tá me dando Uma bola nas costas Entendeu Aí o cara vai lá e pá Dor de corno É Entendeu O Brasil é Pô É um país que te dá esse material De uma vastidão Porneagem Porneagem Toda música de amor É de alguém que se ferrou Claro Mas a mulher é a grande inspiração A opa Sim Mas nunca tem um relacionamento Que tá dando certo Se eu falar com o marrom Eu te amo Como? Não Sempre Você tá triste A música fala que você perdeu alguém Uma boa música de amor Necessariamente Ela precisa de uma triste história O amor é luz Mais ou menos como Aquele samba Bossa Nova Que fala que Pra fazer um bom samba Precisa um bocado de tristeza Muito bem Falou bonito Falou bonito Falou bonito A música de amor não é comercial de Doriana Olha que frase Nossa Que fala a frase Que é genial Que é genial Não tem sentido algum Eu queria saber se o Pezão É o cara que é o chefe da banda Assim por você Desculpa Não sei se é mais velho Acho que é Mas assim Acho que é Pô cara meu Por você ser o mais velho Não veio Por você ser o mais velho Você toma conta da banda Tipo como se fosse É o Pezão É o Pezão Você toma conta Como se fosse Um Pezão Como se fosse Um Pezão Não Não toma não Como se fosse Uma usina Assim Você toma conta Da Não é uma banda democrática Então não tem muito Essa história Porque na verdade Cada um de nós Não vamos falar a idade de ninguém aqui Mas é uma banda composta de senhores Entendeu? Não Novem senhores É Saca Tem o Navalhada Vem Não Ele escreveu aqui Ele falou o seguinte Ele foi no show do Los Hermanos em Santos Ah ele seguiu em Santos E depois que eles cantaram Ana Júlia Foi todo mundo embora Que racia Teriu o dinheiro de volta Sempre pagou Todos os irmãos Sabe todo o repertório Você conhece todas as músicas Mas quem é fã do Los Hermanos? Só você A Lígia namoradora Isso é fã Eu também Namora o Lígia All night Ela dorme na rede Perguntas aqui Pro Papas da Língua Que pânico na internet Eu queria saber de vocês Com relação a gravadora Como é que vocês Começaram Ou tão em gravadora grande Nunca precisaram delas Como é que é isso? A gente sempre teve Em relação com gravadora Porque Tem gente que vem aqui Só trabalha independente A galera está muito grande Justamente pela internet Que a internet te dá essa Essa possibilidade Mas o primeiro Primeiro Cê do Papas Já foi com uma grande gravadora Depois o segundo A gente fez Teve um selo Rio Grande do Sul Que também teve Foi sócio de uma gravadora Então sempre foi assim Nunca houve um momento De vamos lançar um CD Independente Mesmo porque Quando a gente estava começando Foi em 94 Essa cena do independente Ainda não existia E a internet também Não deixa eu ver A internet estava chegando A cama estava devagarzinho Estava muito devagar Então na verdade Aqueles monitor Aqueles vasos verdes Fósforo verde Aqueles pauses bem antigos Eles começaram em 94 Quem mandava em 94 Era Raimundos Não era? Era Raimundos Raimundos E as assassinas Vamos lá O Manguebit Vocês não ficavam meio com raio O Manguebit É o Chicksaince O que foi esse? A Mariazinha Ela é uma Mariazinha Mariazinha alternativa É uma Manguebit É legal Naçãozinha É legal Então Vocês não ficavam meio com raio O Manguebit é muito legal É um rosto Nossa senhora O Nascão Zubi É a melhor banda nacional Canta uma música do Manguebit Chuvaco O maior sucesso do Manguebit É uma regravação do Gilberto Gil Ah tá bom Em 1960 Então nessa época Mandava Raimundos Era uma coisa rara de córrego Eles não ficavam com raiva Assim Pô eles chegam na Xuxa E a gente não vai Que Merlin Isso meio que vem de encontro É o papo que a gente bateu no início Que é a parada de Estamos trabalhando lá na região E fazendo muito show Entendeu? Então eu acho que cara Basicamente o que a gente quer é trabalhar Ir lá subir no palco E vem da música Opa é por aí É isso que é o negócio E eu choro que a gente sempre sonhou com isso De que o Brasil pudesse ter um contato mais chegado com a nossa história Com a nossa música e tal Sempre almejamos Mas a gente é muito fã dessa galera aí Entendeu? Você pensava em tal Raimundos fazer música engraçada? Não cara Não porque na verdade existe uma Uma digamos uma longitude Um abismo Um abismo da idade Eu não ia conseguir cantar Tipo Celeradas É Eu acho bacana Vou deixar a estrada aqui A criatividade pra esse lado dos caras Era impressionante E juntando com a sonoridade dos caras Meu Eu ficava Lá no sul por exemplo Tem ainda Existe um grande evento Um festival E eles foram muito A esse festival E que cara Debulhavam a galera Entendeu? E era maravilhoso ver Eles eram muito coesos no palco Assim Então a gente sempre É pô Pra caramba Que português bonito O Rodolfo virou pastor O Rodolfo O Rodolfo O Rodolfo Bola de neve Não é isso? É Então O Rodolfo Eu falei com ele Ah você falou? Falei O Rodolfo falou assim Ele falou Emílio Eu não canto mais aquelas músicas Ele é pastor agora Ele é Ele faz música gospel Música religiosa Ele falou assim Aquelas músicas Eu não canto Eu jamais cantarei Eu quero esquecer Que eu fiz aquilo Nem risque meu nome Do seu caderno Caramba Esqueça essa parte Mas ele não pode Vim falar de outra coisa Ele não quer falar Ele falou Ele é pastor Eu já vi as coisas Ele pregou Com o Elias dele Mas isso é um problema dele Com certeza Mas ele faz o que? Ele faz música agora Eu paguei o Diz E o Diz Não sumiu É isso? Você não vai depressar Não é sério É um pastor sério Não fica tirando o sarrinho Mas a vida não é uma brincadeira Exatamente Mas é engraçado Ele não quer mais Ele não quer mais cantar As músicas do Raimundo Era tão bom Era bom Mas ele não quer mais Passou Acabou É como os Beatles Os Raimundos O Márcio do Trilosângeles Também vira o Evangelico Os Raimundos são os Beatles brasileiros Credo Ô Amanda Ele não quer mais saber daquilo O Márcio do Trilosângeles Também vira o Evangelico Bola de Neve é uma balada também Muito bem Eu posso pedir pra você fazer O trechinho da nova Boa, boa Vamos nessa Vamos lá Três, quatro Disseram que você anda usando o meu perfume A noite quando sai, quando vai se divertir Disseram que você mandou recados para mim Que não tá mais nem aí Que até me esqueceu Disseram que você anda escrevendo o meu nome Na areia da praia, dentro do elevador Disseram que você anda um pouco distraída Ouvindo Bob Marley Na beira do mar Será que você já não está mais tão segura? Será que você ainda não sabe perdoar? Será que você não está arrependida? Mas se você quiser, sabe onde me encontrar Oba, oba, oba Eu fico rindo à toa Eu fico rindo pra caramba Lembrando aquele dia que você me dispensou E tudo que eu chorei tem o sabor do teu desprezo Tudo que eu ouvi tá valendo pra você Será que você já não está mais tão segura? Será que você ainda não sabe perdoar? Será que você não está arrependida? Mas se você quiser, sabe onde me encontrar Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba, oba Não importa, na laje, na beira da praia Isso aí é um... Tá valendo No chuveiro, no frio Valeu, Serginho, obrigado Obrigado a vocês, felicidade, parabéns aí Muito obrigado E muito obrigado por vocês terem vindo aqui Valeu, obrigado a vocês Valeu Sabem com a rádio do Brasil Se é o seu próprio Aqui a mina do condomínio Daqui a pouco tem mais Aqui no público Olha, olha, o assunto é o seguinte Meu nome é Chupetão Sou sacador de automotor Vou cantar justamente uma música De um filme, Apocalipse No Oh, Suzequil Dum, 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 dum Ah, Suzequil Dum, 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 dum Ah, Suzequil I love you Por isso que houve um pânico, etc, etc Jovem Pô O paleta Chupetão não é sucesso Mas tá a caminho That's the music, claro Jovem Pão Muito bem, estamos de volta aqui para todo o Brasil Pela rede Jovem Pão Esse é o programa Pânico O papas da lembra Daqui a pouquinho é a promoção da Madonna Oba, adora esse momento Que legal Cara, o que é da Madonna E nós temos a ouvinte que imita É uma menina que imita A ouvinte imita? É, a bebezona Também, talvez Essa menina é tão louca Ela é completamente lelé É uma imitadora, não é isso? Oh, sempre Ela imita Sandy Júnior Ela é caruda Vai lá, imita aí a Sandy Eu imito cantando, na verdade Cantando Canta nos dois Sandy e Júnior É mais fácil você ver menina imitando a Sandy Mas eu imito Sandy e Júnior Então vai lá Vou cantar a lenda que canta os dois A lenda, vai lá Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra amassou E veio procurando por amor O Júnior O Júnior Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Muito bem, muito bem Sou louca Muito bem Imita o Lula também É a mesma voz O Lula É a mesma voz Companheiro Companheiros e companheiros Jesus Companheiro Eu vou resolver os problemas do Brasil Porque o Brasil precisa de ajuda Meu nome é Luiz Inácio Lula da Silva Muito bem E o Silvio Santos Isso é falta de remédio Nessa farmácia Tadinho Nada Porque eu não acho É isso aí Não liga porque falo não Tô se limitando Você é muito simpático É muito bonitinha E a Amanda já tá de olho nela Rolou um clima Muito bem Amanda tá sumindo Amanda gosta É eu sou a mãe Dona Kika também assumiu É o seguinte É o seguinte A promoção continua aqui A promoção da Madonna Daqui a pouquinho a gente vai fazer A promoção da Madonna E a promoção do Pânico De melhor programa de 2008 Como estamos Nós estamos na frente Nós não Não a Malisa Nós estamos em quarto lugar Ainda? A Maísa está em primeiro Valeu rapaziada E é o seguinte Quando acaba a promoção? Hoje vai acabar essa promoção Às 20 horas Hoje é o último dia Nós estamos aqui com 32 pontos Nós não A Maísa O Sábado Animado Saiu da penúltima colocação Para o primeiro lugar De 2% foi pra quanto? De 2% foi pra 32,62% Ela já te mandou um e-mail agradecendo? Ela não mandou nada E ela não tem que mandar nada Porque é uma Coisa de coração É uma coisa de coração Emília Eu tô pedindo Eu pedi lá na minha escola Pra todo mundo votar na Maísa Realmente E no McDonald's também Eu trabalho lá Eu pedi pra galerinha toda Votar na Maísa Que é o melhor programa A gente todo Todo sábado animado A gente assiste lá no McDonald's Lá na sala de break Vê pra todo mundo No cenário do mês Sala de break Sala de break Meu Deus Imagina o Sanduba Então assim Deixa eu falar sério agora Pra vocês Pois não Fala sério Eu tô falando sério Eu não estou brincando Completamente Eu não estou brincando É o seguinte Essa votação Foi dos ouvintes Do Pânico na Rá É Que nós só fizemos aqui Durante o Pânico Certo Certo Foi uma campanha Que nós fizemos aqui E os ouvintes votavam Eu acho Que nós vamos ganhar Essa campanha Ou seja Vocês ouvintes Com certeza A força A força A força Do povo unido Exatamente A força dos ouvintes A força dos ouvintes Ela está com Mais do dobro Exatamente Quase o triplo De participação Então é graças Graças ao ouvinte Do Pânico É isso aí Só que agora Isso Tudo que você faz na vida Tem uma consequência É verdade Toda ação tem uma reação Toda ação Tudo que você faz Tudo Na sua vida Ou é para o bem Ou é para o mal Perfeito Não é? Perfeito Não tem outro caminho Os nossos atos Desencadeiam Várias coisas Perfeito Ou agadas Sim Ou coisas boas Perfeito Certo? No que desencadeou Essa promoção? Numa agada? Não Não uma agada Uma coisa muito mais difícil Que nós vamos fazer Pois não Porque agora Agora Outro desafio? Agora Agora Cutucaram a onça Cavara Corruta Por quê? Porque é o seguinte No ano que vem No ano que vem Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos apoiar Uma pessoa A candidatura A candidatura Só que aí nós vamos fazer Um negócio Fudeu Mas nós não Os ouvintes Os ouvintes Quem participou E quem gostou Sim Quem não gostou Não participa Não é obrigado a participar No ano que vem A VIP Vai fazer aquele negócio As mulheres mais sexas Sem mais sexo Sem mais sexo Do mundo Esse ano Quem ganhou Foi A Gisele Bündchen Segundo lugar A Sabrina A Sabrina ficou em segundo lugar Você pediu pra votar pra você No seu blog A gente não pediu A Amanda colocou no blog Colou Pediu A Amanda A Amanda A Amanda A gente É Tinha que ter avisado Pra gente Ter conseguido chegar Primeiro Exatamente Se você tivesse avisado Se você tivesse avisado Eu não faria uma campanha É verdade É que eu não vou fazer uma campanha Muito bem O ano que vem Nós vamos fazer uma campanha Mais forte Não se iluda Volte na verruga Das maiores já vistas Não No ano que vem Aí nós vamos fazer uma campanha E eu vou pedir pra que os ouvintes colaborem Porque essa vai ser difícil Essa vai ser difícil Nós vamos ter que colocar A Joelma do Caliço Como a mulher mais sexy do mundo Aê Aê A Joelma Pra ganhar da Angelina Jolie O ano que vem Se Deus quiser Joelma na cabeça Na capa da VIP Mas ela é sexy Ela pode ser Opa O ano que vem Gente, ela é sexy Eu xinguinha também Eu vou Não, xinguinha não Eu não sei o que Se a Joelma Vou dar sim pra Playboy Ela bateria o recorde De todos Então, mas isso aí De ingresso de show Isso aí só vai ser possível Poster de terror Uma força Só vai ser possível Uma força Que a gente tem Mas, Emílio Você não acha que é uma tarefa Hercurinha, é isso? Não, não é A vossa ouvidas Eu acho que isso aí É um ato beneficente A Joelma, Emílio É tipo Uma Madonna brasileira Aê Madonna brasileira A Madonna brasileira A Ivete Sangalo A Joelma é uma Madonna brasileira É isso aí Palavra sá Joelma é número um Ela representa o Brasil total Só por você Ela não representa Então Nós vamos contar com o apoio de todos vocês De todos vocês Eu vou ver se os ouvintes acham isso Acham isso Vamos ver Pertinente ou não Eu acho válido Certo É pertinente Você acha digno? Digno Alô 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 Eu queria parabenizar a iniciativa de vocês aí Vai dar tudo certo Viu, cara Você acha que a gente vai conseguir colocar a Joelma lá com a mulher mais sexy do mundo? Consegue sim Pode baixar meu vídeo também É Alô 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 Muito boa tarde Alô Quer falar com pânico? Pode falar Aumenta mais o rádio Tá falando Uma data olhando de vocês Abaixa o rádio Olha, tem o medo Vocês, vocês Muito obrigado Muito obrigado Obrigado tia Muito obrigado Um beijo pra você também Alô Alô Quem fala? Oi, amiga Tudo bem? Olha a Vanessa Oi, Vanessa Tudo bem? Amiga da Amanda De Guarulhos, não é? Isso E trabalha na brigadeiro Vocês Trabalha na brigadeiro Não, não tô mais na brincadeira, eu tô no hotel agora Ah, no hotel, é Que hotel você tá? Eu tô no Sofitel São Paulo Sofitel São Paulo? Fazendo o quê? Camareira Exatamente Camareira? É, é uma profissão como os outros, meu bem Exatamente Se a gente trabalhar no pânico sentado, eu tomei alguma coisa Deixa eu perguntar Você já foi em algum quarto e flagrou algum hóspede pelado ou não? Tipo a Amanda Sim Já, Flavio? Já A gente entra no quarto, a gente pega, mas aí eles ficam com vergonha, né? Por que será? E aí se cobram rapidinho Mas você não sabe que a pessoa tá no quarto, filha? Sim, mas a gente bate, a gente entra, se ele não responde, a gente vai fazer o que? A gente tem que entrar Exatamente A pessoa tá bem linda, né? A privacidade tá boa E o que você quer falar? Não, eu queria ir aí de novo, só que... Não, é assim também, né? Pode vir, quando você quiser, bebê Eu quero ir amanhã Pode vir Vem amanhã Pode vir amanhã mesmo? Pode vir amanhã mesmo De biquíni Você chega na portaria e fala Eu sou a ouvinte convidada de hoje Ah, tá bom Você traz um kit do hotel pra mim? Traz um champuzinho Traz um champuzinho Com toalhinho Toalha Tá bom? Ué, vocês podem, por que vocês não se hospedam lá? Não, traz pra gente A gente quer um brilho de vocês A gente quer ser pobre É Traz um champuzinho Tomou duas já, não é? Eu decorei suas toalhas Tchau, bebê Tchau 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 Alô, Jovem Pan Alô Silveninha vai às compras Alô, Jovem Pan Alô Quem é? Alex de Adelma Fala Alex, tudo bem? Belê Eu tô pensando o ano que vem Além das modificações no plantel, evidentemente, que nós teremos De fazer o pânico só com ouvintes Voltar a não ter mais convidados Não vai ter mais convidados? Só ouvintes Só raramente É, um convidado aqui Só quando viram a Gisele Bint Não, eu não Também não Uma pessoa sensacional A Gisele é O que vocês acham disso? Eu acho uma excelente ideia O que você acha disso, ouvinte? Muito bom Você acha bom? Mas, amigo, você me falou que a safra de ouvintes tá ruim? A safra tá muito ruim Mas aí vai ter menos Nós vamos arrecadando mais ouvintes O que que é? Muito ouvinte, não Esse ano não participou muito Não, esse ano Porque os que participaram foram muito infelizes Então, mas, coitado Por isso que tá ruim Porque eles não puderam participar Não puderam se expressar Eu acho que é ruim Tu paga uma ou é milho A partir do momento que eles começarem a se expressar melhor Poder falar Eles vão... Eu acho também Eu acho que a gente vai criar uma nova safra de ouvintes Vai vir uma nova É, aí a votação pra Joelma vai aumentar, hein, meu? Exatamente O que que você acha? Só no contra F5, mano O que que você acha? Você votou no sábado animado? Você votou no sábado animado? Toda hora, meu Fico aqui dez horas na frente do computador, meu Eu só imagino, né? Com cachorro Você faz o que na vida? Eu sou designer gráfico Designer gráfico Você trabalha com internet, com essas coisas? É, eu trabalho com web design e parte de gráfica também, né? Muito bem Sua mãe tá te amando, né? Falou, seu veneno Então, beleza Então, um abraço pra você Valeu, Emílio Tchau Valeu, beijo São essas pessoas que estão fazendo Cuta vai chegar a 33% daqui a pouquinho Precisa, né? Valeu, beleza Oi? 35% Chegar aos 35%? 30% Aos 40% roubar o do Pelá Não, 35% 35% Mas eu acho muito difícil chegar a 35% Por quê? Acho que não Porque é hoje Você tá com 33% 2% Então, mas pra dar 2% agora, bebê Tem que ter muito Ah, eu tenho um tutorial novo Que eu vou colocar hoje no blog Que é pra... Você não vai precisar excluir o cookie toda vez, entendeu? Você exclui o cookie pra sempre Você fica votando, votando, votando Ah, é? É, eu descobriu Ah, me ensina a fazer isso Um blog Não, mas vamos roubar o cookie Você já quer roubar É, que daí Aceita todos os cookies Daí quando você parar de votar Você pode voltar a recusar os cookies Pô Normal, não muda nada Como é que você conseguiu isso? Eu sei É, blog Eu sei num blog Mas eu acho Que não temos que mexer no cookie De ninguém Mas o cookie É assim A gente tem que ver Que não é todo brasileiro Que tem TEDx Então quem tem Podia dar uma forcinha Tem manhã Não, mas tá indo bem assim Já tamo É, eu acho que honestamente A gente tá conseguindo Eu não preciso É, não precisa roubar A gente tá muito bem Não tá acostumado a roubar Em tudo na sua vida Por que que é desonesto? Por que que é desonesto? Porque eu tenho o ctrl f5 Mas tem pra todo mundo Não, mas o ctrl f5 Não tem só pra maísa Tem pra todo mundo Aí vamos ver ferramentas Você tá Ó, é assim Arquivo No internet export Arquivos, ferramentas Daí opções de internet Não, primeiro ferramentas Ferramentas Calma Amanda Clica ferramentas Opções de internet É É aceitar todos os cookies Você aceita Não Excluir arquivos Excluir cookies Configurações Aí nas configurações Eu não sei Eu também não sei Então você não sabe Então não fala Então não fala Então não fala Mas daí você exclui o cookie Pra sempre Que é o remedinho? Como que é? O que é o cookie? Eu aceito ou excluo? O cookie? Eu não sei o que é o cookie São arquivos temporários O cookie é tudo que entra É o arquivito É um arquivito Alô Não, não Sem complicar Alô, quem fala? Alô, não Jata Pepe Fala Barretos Fala Barretos, beleza? Beleza Você votou no Sábado Animado? Votei nada Não votou? Você não tem votador? Não vai votar, viu? Vai votar Essa mulher chata daí, véi Qual é a mulher chata? Essa mulher chata Falava aí, ó Subaca marrom? Subaca marrom? Subaca marrom? É Subaca marrom? Subaca marrom? Ah, você tocou umas músicas loucas aí, véi Ah, música louca, é, mano É Bahia, não é? É Bahia, não é? É Bahia, não é? Você sabe falar, Barretos O que você quer ouvir, Barretos? Ó, porque aqui na cidade o povo só fala que é sertanejo O povo anda de chapéu Isso Não tem nada a ver Aqui nós curte música louca também Aí sim Aí sim Que música louca Quando você tá na charrete, o que você ouve? Não O troll que eu ando aqui, quando eu coloco essa música da Juventus, velho Não Eu não tenho Que música louca você gosta? Qual é a música louca que você quer ouvir, meu, velho? Ah, tô com Glossy Rose aí, velho Glossy Rose Glossy Rose Glossy Rose Glossy Rose Do Muppet's Play Ô, você faz o quê? O que você faz, é? Não, eu também Isso é preconceito Isso é verdade, é preconceito Não, não é assim não, pião Não, não é assim não, pião Calça justa ou você usa calça larga? Calça deslarga Calça deslarga Calça deslarga Calça deslarga Calça justa de cowboy ou calça larga de skatista você usa? Ô, capial Não, capial Você gosta de bota? O que que você faz na vida? Não, não bota O que que eu faço? É Eu sou professor de dança caltra aqui em Baleia Eu me amarei Ai, eu adoro dança caltra, isso me enchei Você é bom demais Isso é bom Isso é bom Foi Que música calça você gosta? Música louca Cantor calca Chanaia Twain Chanaia Twain Qual o outro? Chanaia Twain Chanaia Twain Chanaia Twain Chanaia Twain Alan Jackson Também Alan Jackson Alan Jackson Boa Valeu professor Ai, ele podia vim pra cá Podia 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 Daqui a pouco a gente Inferno não, caralho Que isso? Que isso? Não, beleza Beleza, tranquilo Boa professor Valeu Que isso, Marci Ferguson O que é isso, mano Vim, vai ter febre Vai comer mata Um abraço Valeu Valeu Tchau Abraço Que coisa horror Alô Alô Alô, quem é? É o Wesley de Rio Preto Pois não, seu Wesley Pode falar, querido Alô, a vida porteira hoje Hoje é pé Eu tô ouvindo aqui do Do Pão de Açúcar Do meu serviço Ah Queria mandar um abraço A todo mundo de Rio Preto Aqui a audiência é 10 E quando a Sabrina vem Eu tô indo a sequela no palco Eita Isso Eu tô beijando ela Tipo assim Tipo assim Eu tô ouvindo o MP4 Ah Eu tô matando o serviço Bonita Pra ficar ouvindo vocês E aí quando você foi Desde quando eu trabalhava no Carrefour Ah, você é um cara dos mercados Então Vocês conseguem terminar Mas quando você foi dançar com a Sabina Você mandou um abraço a minha mãe Não Eu tô matando o cantador Pera aí, Carrefour Suda só Mas foi em Rio Preto ou em Marília? Já com o pêssego Isso Já com o pêssego Era de Rio Preto Não, não Pera aí Você nasceu com o Piconde Eu sei com ela Eu tô empatejador Onde é que você foi beijar a Sabina? Ele veio Teve pânico em Rio Preto Veio a Sabina Pera aí Eu vou tirar o fone Foi em Catanduva Não foi em Catanduva Não foi em Catanduva Não foi em Catanduva Não foi em Catanduva No clube No clube Automóvel E clube Dá pra eu ouvir só pelo celular? Dá Dá sim Dá sim Eu vou tirar o fone de ouvido Pera aí Alô Idiota Oi Oi Oi, fala Fala Olha lá Pera aqui do café Ela teve Teve pânico em Rio Preto Aí perguntou Quem é saber dançar dança do açougueiro? Eu não sabia Eu sou o Robert Aí eu subi Aí eu fui dançar Eu aprendi com o outro Que tinha subido Pra concorrer comigo Aí eu fui dançar Com a Sabrina Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo E aí? E aí, mas Emílio Oi, Emílio Tinha de mil pra caramba Viu? Eu falei Qual o que você mais gosta? Ele falou que era o Emílio E o cara é da Band Boa Boa Eu fui dar um beijo Com um amigo Aí ela falou Não, não sei o que Tipo Como se eu fosse agarrar ela Ela ficou com nojo Ela ficou com nojo Mais humilde Na Sabrina É Eu comprei a Playboy dela Mas como é que você chama? Não é, tá por quê? Como você chama? Wesley Wesley É porque meu namorado Tá olhando de longe A Sabrina me falou Fui pra Ribeirão Viu o cara tão nojento De que já Não é mentira É, ela me falou Sabina Eu sou minha direta Aqui em Catanduva, né E aqui em empresas Não vieram mais Não, faz muito tempo Não, a gente vai Vai fazer a dança da futebol Olha, muito legal Tá na TV Não, mas eu não Nós discutei Porque não pega muito bem A rede de TV aqui Valeu então, cara Não, oi Emílio Oi, agora vai Fala Deixa eu falar mais um pouco Quem quiser saber quem eu sou Entra na foto Que, ô, ô Siveirinha Siveirinha Ô Siveirinha Fala, fala, querido Você tava mais legal no começo Viu, agora Você acionou Tipo, eu gravo as vezes A fala de vocês, né Certo Aí quando você começa a falar Tá meio chato, cara Eu vou ficar mais quieto Ô Rabin, Rabin Ô, meu Pô, meu Eu vi no treino Eu achei legal seu quadro Pena que eu não ganhei na TV Da mulherada lá Ô, obrigado, velho Eu faço seu estilo Na balada, assim E eu Eu me dou bem também Eu imagino Obrigado Pega as cantadas e vai lá, velho Quebra tudo Valeu, um abraço Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau o 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 Vai ser rasgado neste estúdio. Marcos, é com você, bebê. Além de ser muito metidinha e bem tonta, não sabe cantar nada. Então eu já estou rasgando o negócio. Ai, que dor no coração. Seu meu, seu, 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 seu. Ai, que dor no coração essa hora. Muito bem, queridos ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou aqui da promoção. Da promoção do melhor programa de televisão. A gente começou... Arrasou, Emilio. A gente começou isso como uma brincadeira. Depois acabou sendo uma missão. Eu sei que vocês votaram. E votaram muito. Mas ainda não acabou. Mas ainda não acabou. Mas vamos esforçar. Não, ele não está. Vamos lá ovulando, força. Tem que votar o dia inteiro, hein, gente. Vai chegar aos 35, gente. É aquele sprint. Hoje tem que votar bastante, porque hoje é o último dia terminado. É, e hoje todo mundo vai querer ficar votando lá dos outros programas. Às 10 da noite termina essa votação. É no site do UOL. Às 8, hein, às 20 horas. 20 horas ou 22? Isso, 20 horas. 20 horas. Então vai até às 20 horas. E amanhã poderemos comemorar ou chorar. E podemos ver o Robaldo nu ou não. O nu ou não. Se chegar a 35. Não, isso aqui parece brincadeira, mas os ouvintes estão votando tanto. Pô, graças a Deus. Trava. Trava o UOL. De tanto tempo. Sério? Eu tô votando. Eu tô votando. Todo mundo tá votando. E agora é hora de votar. Presta atenção. É a reta final. Você que não tá em casa, tá no carro, vai pra uma land house e vota na Maísa. Exatamente. Não é isso? É isso aí. E a secretária vota também, Andréa. Vamos nessa? Vamos. Nessa pra uma melhor. Amanhã? Amanhã tamo de volta. Sempre juntinho. Quem vem amanhã? Quem vem. Amanhã, um abraço forte pra torcida São Paulina, que eu adoro. E vai ter um jogador de São Paulo aqui. Ai, quem? Ai, gente. Pera aí. Se tu vai ser jogador de São Paulo. Ex-a-camão. Respeita, mano. Eu sou campeão. Tem um jogador de São Paulo, que eu não vou divulgar o nome, pra você ficar curioso. Posso vir de sorte amanhã, Emílio? Amém? Um jogador de São Paulo. É o Lucero Huck? Rogério Senna? Não, não, não. Não, não é o Rogério Senna. Eu não gosto. Amanhã... Eu acho que ele vai ser um do São Paulo, um do Corinthians. Não. Porém, estamos no Corinthians, chapa. Já vieram três aqui. Então, amanhã estaremos de volta aí, meio-dia. E por isso, chapa. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode almoçar e sair da terra. Acabou mesmo. Acabou.